Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha, vamos falar um pouquinho dessa relação conturbada, polarizada, entre inquilinos e condomínio. Depois a gente fala dos condôminos, mas os inquilinos. Por quê? Tem situações, gente, que proprietários de imóvel que moram no condomínio Não deixa seus filhos brincarem com filhos de inquilinos, como se essas pessoas fossem inferiores. E mora na mesma unidade predial. Se o prédio desabar, vai todo mundo, sabe? Então, assim, viver em condomínio, gente, é um exercício diário de civilidade. E guarde o seguinte, respeito, respeito a todos tem direito, entendeu? Então, não tente achar que o fato de um conceito te torna melhor ou pior do que alguém, tá? Respeita, respeita, exercite isso, principalmente no condomínio, tá? Vamos lá, gente, a gente vai ver aqui 10 questões, 10 questões sobre inquilinos. Olha só, a primeira, gente, na hora de reservar a área comum do prédio, O inquilino tem o mesmo direito que o proprietário, ponto final. Ah, não, eu sou proprietário, eu tenho prioridade. Mentira, tem o mesmo direito, ouviu, inquilino? Dois, gente. O proprietário não pode continuar usando as áreas comuns do prédio. Ah, não, aqui onde eu tô morando a piscina é ruim, vou lá pro prédio onde eu tenho um apartamento, mesmo alugado eu vou usar, não pode, tá? Por quê? Porque ele cedeu todos os direitos daquela unidade predial ao inquilino. Então, o condomínio, o proprietário, não pode usar áreas comuns do prédio depois de alugado, certo? Giovanni, mas ele pode usar a garagem? Gente, se no contrato de locação dele não ficar estabelecido o aluguel da garagem, ele vai poder utilizar a garagem, e é naquele fluxo ali, entrou na garagem e saiu da garagem. Mas, claro que é interessante isso estar regulamentado no Estatuto do Condomínio, certo? Quatro, gente. Inquilinos podem participar de assembleias, gente, e votar também, tá? Desde que isso esteja estabelecido no Estatuto do Condomínio. E também pode o próprio proprietário dar poderes específicos para que esse inquilino participe das assembleias do condomínio, certo? Cinco, gente. Inquilino pode se tornar síndico, sim, gente. Se o condomínio pode contratar uma empresa para administrar o prédio, porque não pode eleger um síndico, alguém que mora no prédio, um morador do prédio. Então, síndico, inquilino, você também pode se tornar síndico do prédio. Seis, gente. Em caso de inadimplência, tá? O condomínio deve acionar quem? O inquilino ou o proprietário? O proprietário direto, gente. Relação de condomínio, principalmente de inadimplência, aciona direto o proprietário, certo? Com relação às correspondências que chegam para a unidade predial em nome do proprietário, o que deve ser feito? Deve entregar na unidade predial dele. O dever de entregar as correspondências ao proprietário é do inquilino e não do porteiro, certo? Oito, em caso do inquilino ser multado, a quem deve ser notificado? Você pode notificar o inquilino, mas também você pode notificar o proprietário daquela multa, inclusive cobrando ele o pagamento da multa que foi aplicada ao inquilino, certo? Nove, gente. E as despesas? As despesas do condomínio? A quem cabe? Ao inquilino também. Exemplos. Salários em cargos trabalhistas, previdenciários, instalação, limpeza, conservação, pintura das áreas comuns do prédio, consumo de água, luz, esgoto, seguro condominal. Tudo isso pode ser cobrado também do inquilino. Certo? E dez para a gente acabar, gente. Condomínio. Pode pressionar, sim. Pode e deve pressionar que o proprietário da unidade predial retire o inquilino antissocial. Esse inquilino antissocial pode ser, depois de um devido processo legal, ampla defesa, e de acordo com o estatuto, estabelecido com o estatuto do condomínio, esse processinho administrativo interno ali deve ser regulamentado também no estatuto do condomínio, o condomínio pode notificar o proprietário para que retire aquele inquilino antissocial. Ali é um condomínio. Ali vivem várias pessoas, várias ideias, várias conceituações de mundo diversas. E, para que isso funcione, tem que ter o mínimo razoável de harmonia e respeito e convívio social. E se esse inquilino está afrontando, está indo contra a essa ordem, a esse ambiente social, afrontando, tomando punições, som alto, carro barulhento, brigando dentro do prédio, e tudo isso, o condomínio tem, sim, todo o direito e o dever de acionar, inclusive o proprietário, caso ele, após as notificações, não retire o inquilino antissocial. Viu? Terminamos aqui, cinco minutinhos, conhecemos aí dez pontos interessantes. Espero que vocês se interessem por esse tema e, caso queiram mais sobre esse tema aí, a gente vai trazer. Não perdemos o foco, reforma da Previdência, direito constitucional e direito tributário. Eu vou trazer pontos e aprofundamentos sobre essas situações aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!